Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso do TJ do Rio de Janeiro? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo, TJ Rio de Janeiro, raciocínio lógico, foco banca FGB. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. E antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Marcão, onde está o material? Está aqui, na descrição do vídeo. É só você procurar em algum lugar aqui embaixo que você vai encontrar. Aí, no seu computador onde você está assistindo, na descrição, aí na parte de comentários, aí na descrição do vídeo, você vai encontrar o link do material da aula. Legal? E agora, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Rapidex. Olha o depoimento do Fernando. Simples e objetivo. Olha que bacana. professor, agradeço pelo ensino. Vocês são os melhores. Não entendia nada de raciocínio, nada de raciocínio lógico. Mas agora, nos últimos concursos da Polícia Civil de São Paulo, cabaritei raciocínio lógico. Fé e honra, não deixe o inimigo agir. Fernando Nascimento. Aí, pessoal, ele não desistiu, né? Porque ele entendeu que matemática e raciocínio lógico, o aprendizado, ele é feito por etapas. Você não vai aprender de uma hora para outra. Por isso que a antecipação, ela vai fazer, né? Vai fazer total diferença. Né? Ela vai fazer toda, toda a diferença na sua prova. Com certeza, você antecipando os seus estudos, o resultado vai ser outro. E eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Então, pessoal, baixe o material da aula e entre para a nossa lista VIP. Além de material, né? Além de materiais exclusivos que você recebe aí no seu e-mail, no dia do lançamento do nosso curso, você vai receber um link da pré-venda exclusiva. E com certeza o seu investimento será menor. Então, não deixe de baixar o material da aula, a galera aí do TJ Rio de Janeiro. Legal? Agora, sem mais delongas, caneta e papel na mão, energia lá em cima e simbora. Ô, meu Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua lindo. Eu amo o meu Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa. Vamos lá, tudo junto e misturado. Tá aqui, ó, meu Instagram. Vai lá, troca o lápis e ciclo de volta. E agora, pessoal, chegou a hora. Tudo lindo. Vamos lá, caneta e papel na mão e simbora. Sem quiri-quiri corococó. Tá aqui a primeira questãozinha. Simbora. FGV adora questões de ciclos. Olha aí. Para passar o tempo, o candidato do concurso escreveu a sigla CODEBA por sucessivas vezes, uma após outra, formando uma sequência. Tá aqui, ó, CODEBA, CODEBA. E a pergunta é a seguinte. A letra que ocupa a posição 500, que esse candidato escreveu foi... Aí, pessoal, molezinha. Questãozinha muito batida em prova. O que você vai fazer? Você vai identificar inicialmente o tamanho do ciclo. Vamos lá? Vamos identificar aqui o tamanho do ciclo? Ele tá contando, ó, de quanto em quanto? Como se ele estivesse contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já identificamos aí o tamanho do ciclo. O tamanho do ciclo é 6. Então, eu pego a posição que ele tá pedindo e divido por 6. Simples assim. Aí, pessoal, vamos lá. Gotinhas do saber. 50 dividido por 6 vai dar 8. 8 vezes 6, 48. Passa 50, sobra 2, abaixo 0. 20 dividido por 6, 20 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 6, 18. 18 pra 20. Resto 2. Aí, pessoal, feito a continha, você vai escrever no cantinho da prova a palavra resposta. Esse é o método do MPP. Olha que maneiro. O resto vai te dar o quê? O resto vai te dar a resposta. Fez a continha? O resto vai te dar a resposta. Qual foi o resto? 2. Então, significa que é a segunda letra do ciclo. Qual é a segunda letra do ciclo? O órgão. Então, pessoal, a segunda letra do ciclo é a letra O e o nosso gabarito é a letra A, aprovado no concurso do TJ São Paulo. Então, pessoal, é a segunda letra do ciclo. A letra que vai ocupar a posição de número 500, vou colocar aqui. Com certeza, é a letra O. Legal? O resto vai te dar a reis posta. Beleza? Passamos aí pela primeira questãozinha. Zero trauma. Tranquilaço. Zero, zero, zero. Zero trauma. Muito tranquilo. Deixa eu sair daqui agora. Porque eu vou precisar aqui de espaço. Vamos lá. Próxima questão. Vamos lá. Em uma reunião de senhoras em um clube, Maria disse, todas as pessoas casadas são felizes. Em seguida, Lúcia retrocou. Isso não é verdade. Considerando que Lúcia tem razão, conclui-se logicamente. Pessoal, sempre que aparecer essa expressãozinha aqui, isso não é verdade, isso é sinônimo de negação. Dentro desse contexto, essa expressão, isso não é verdade, isso aí é sinônimo de negação. Então, em outras palavras, temos que descobrir qual é a negação, qual é a negação dessa frase, né, que a Maria disse? Então, vamos lá, pessoal. Bizu, método MPP. Qual é o bizu para negar o todo? FGV adora isso. É o PEA, mas não. É o PEA, mas não. Aí, vamos lá, pessoal. Exemplo que eu sempre passo para os meus alunos. Todo político é honesto. Negação do todo, PEA, mas não. O que significa o PEA, mas não? O PEA, a nota E, se você não sabe, o PEA é de pelo menos, o E é de existe e o A é de algum. Em outras palavras, existem três maneiras que se equivalem para negar essa frase. Então, se eu utilizar o PEA, o PEA de pelo menos. Então, do exemplo que eu passei, né, todo político é honesto. Pelo menos um político não é honesto. Ou existe um político que não é honesto. Ou algum político não é honesto. As três estruturas estariam corretas. Eu tenho três situações. Só que ele só pode usar uma. A mesma coisa serve, né, a mesma ideia, melhor dizendo, serve para essa questão. Eu posso usar o pelo menos ou existe ou algum. Nesse caso, fica bem claro para a gente que ele usou o pelo menos. Olha as opções. Já está ali na letra A. Pelo menos uma pessoa casada não é feliz. Então, o nosso gabarito está aqui, ó. Letra A de aprovado. Ele usou o PEA, mas não. Ah, Marcão, mas ele poderia usar o existe? Poderia. Como é que ficaria? Existe uma pessoa que é a casada. Existe uma pessoa casada, perdão, que não é feliz. Ou ele poderia usar o algum. Alguma pessoa casada não é feliz. Mas, nesse caso, ele usou o pelo menos. Beleza? Então, questãozinha bem tradicional da FGV. E isso sempre cai em prova. Então, você tem que decorar essa regrinha. Vamos lá. Agora, passamos para a matemática. Olha aí. O dono de uma loja aumenta os preços durante a noite em 20%. E, pela manhã, anuncia um desconto de 30% em todos os produtos. O desconto real que ele está oferecendo em relação aos preços no dia anterior é... Então, pessoal, qual é a parada aqui? Vamos utilizar o método MPP. Esse vídeo, ele está com inúmeras visualizações aí no Instagram. É um vídeo do Renato que está bombando aí já há bastante tempo nas redes sociais. É o CVM. É o método MPP. O que significa o CVM? O C é de continha, faz a continha. O V é de volta uma casa. E o M é de multiplica. Né? Esse é o método MPP. É o CVM. Ó. C... V... M. C... V... M. Faz a continha, volta uma casa e multiplica. Vamos lá? Vamos colocar isso em prática para você entender? Só que esse macete, pessoal, ele só é válido para aumentos e descontos sucessivos. Tá legal? Multiplica ficou tortão. Segura a onda aí. É o inimigo agindo. Pô, ficou torto. Ficar torto é uma coisa, né? Mas aí ficou demais. Multiplica. Melhorou. Melhorou um pouquinho. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro momento, ele deu um aumento e depois ele deu um desconto. Então, aumento de 20 e depois um desconto de 30. Então, vamos lá. Primeiro passo. Tá aqui, ó. Faz a continha. Mais 20 com menos 30. Vai dar menos 10. Fiz a continha. Depois, fez a continha, você vai voltar uma casa. Só que você, quando volta uma casa, o valor numérico muda. O 20, o mais 20, passa agora a ser mais 2. E o menos 30, passa agora a ser menos 3. Só que quando você volta uma casa, você multiplica esses novos, né? Valores. Então, quanto dali a continha? Deixa eu até apagar aqui para não confundir. Vou colocar um x aqui, ó. Para não confundir com a cabeça. Então, o que você vai fazer com esses novos valores? Você multiplica. Mais 2, vezes menos 3, vai dar menos 6. Aí, num toque de mágica, você já cai na resposta. Menos 10 com menos 6, vai dar menos 16. Então, o que significa esse menos? Menos é de desconto. Então, você teve um desconto real de 16%. Gabarito, letra D, de Deus. Gostaram desse macete? Ah, tio Marcos, calma, segura a onda aí. Eu já sei até o que você está falando aí. Você está abrindo o berreiro. Ah, tio Marcos, eu fiz diferente. Eu joguei o 100 e fui remando ali. Beleza, está valendo. Esse é o tradicional. Tá? Só que com o método do MPP, você não precisa se preocupar com valores. Você precisa só se preocupar com os percentuais. E você já cai na resposta. Esse é o método que vai mudar a história da sua vida com a matemática. É o método MPP. Beleza? Vamos lá para mais uma questãozinha. Simbora, a energia lá em cima, para cima deles. E não deixe o inimigo agir, ó. Questãozinha de porcentagem. Porcentagem, isso aí. Vamos lá. Olha aí a probleminha de porcentagem. Vamos lá. Cada uma das 13 letras do sobrenome Santa Catarina Opa. É o inimigo agindo aí na nossa aula. Vamos lá. É escrita em um cartão e todos os cartões são colocados em uma urna. Perfeito. Aleatoriamente, são então retirados sucessivamente e sem reposição dois cartões. A probabilidade de um dos cartões retirado com o T a letra S e o outro com o T a letra C é de... Então vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? Qual é a jogada aqui? Vamos lá. Então, existem duas situações aqui, né? Mas vamos lá. Considerando aqui a primeira. Depois eu te falo qual é a outra situação. Vamos lá, vamos lá. Primeiro... Vamos lá. Letra S. Vamos lá. A probabilidade dele retirar a letra S. Primeira coisa, troca a palavra probabilidade por chance. Porque tudo fica muito claro quando você faz essa troca. Qual é a chance de eu tirar a letra S? Pô, eu tenho 13 letras. Qual é a chance de eu tirar a letra S? Pô, Marcão. Você tem uma chance em 13. Probabilidade. De eu tirar a letra S, eu tenho uma em 13. E... Aí eu vou multiplicar. Retirar a letra C. Qual é a chance que eu tenho de tirar a letra C? Pô, Marcão. Agora você tem uma chance em 12. Porque você já tirou a letra S inicialmente. Só que aí, pessoal, tem um porém. Quem garante que eu tirei nessa ordem? Que a primeira foi a S e a segunda foi a C. Pode ser o contrário, não pode? Eu posso tirar a primeira letra C e depois a letra S. Sim ou não? Então, aqui, pessoal, eu tenho que multiplicar isso daqui por 2. Por que eu tenho que multiplicar isso daqui por 2? Porque eu tenho dois casos. Sim ou não? Eu tenho dois casos ali. Ele não falou a ordem. Ele só falou que quer que você tire uma letra S e depois você tire uma letra C. Mas não necessariamente nessa ordem. Eu posso tirar a letra S primeiro e a letra C. Ou tirar a letra C primeiro e depois a letra S. ele não estabeleceu ali a ordem. Por isso que temos que multiplicar aquilo ali por 2. Agora sim, vai dar o resultado. Facão aqui no 2. Ou, simplificando, por 2 vai dar 1. Por 2 vai dar 6. Tudo lindo. Organizando a bagunça, 1 vezes 1 vai dar 1. 13 vezes 6 vai dar 70 e 8. Não é isso? 7 e 8. Olhando aqui as opções, gabarito letra C, de churrascão da aprovação. E essa foi a nossa última questão. Ah, Marcão, eu não acredito. Para tudo, para tudo. Não acredito. Pode acreditar, pessoal. comemore, se você chegou até aqui, comemore. Pô, já fizemos aqui vários aulões para o TJ e estamos juntos, de mãos dadas, até o dia da prova. E se você quer ter um curso de excelência, quer ter uma preparação de alto nível, pessoal, baixe o material da aula. Basta você baixar o material da aula. Baixando o material da aula, você já entra automaticamente para a nossa lista VIP e no lançamento do curso, você que baixou o material, será contemplado com um investimento menor. Você já vai estar participando de automático da nossa pré-venda exclusiva. E esse dia já está se aproximando, pessoal. Vai acompanhando a gente aí nas redes sociais. Estamos preparando esse curso com muito carinho. Lançamos já o curso do MP Rio e futuramente, no futuro bem próximo, já vamos lançar o do TJ São Paulo, que vai ser diferente, as aulas diferentes. Enfim, para ter um curso, no caso você que comprou o MP e quiser estudar com a gente para o TJ, você vai ter outras aulas, outro curso. Uma coisa bem bacana aí, sempre pensando em vocês e potencializar, potencializar aí ao máximo os seus estudos. Legal? Beleza? Então, pessoal, é isso aí. E agora, vamos à nossa mensagem. Eu adoro esse momento da mensagem. Está aqui, pessoal. foco é dizer não. Muito claro e objetivo. Eu gosto de clareza. Então, está aqui. Em poucas palavras, já mandei a real para você. Foco é dizer não. Calor, verão, né? Tudo contemplando aí para você, né? Enfiar o pé na jaca aí, tomar aquele gelo maneiro, aquele churrasquinho, e esquecer do principal, do estudo, que é a única maneira de mudar a história da sua vida, te dar uma qualidade de vida melhor. Pessoal, pare de procrastinar. Pare, né, com essa coisa de ficar de ano. Ah, depois do, depois do Natal, eu estudar. Depois do Ano Novo, eu estudar. Depois do Carnaval, eu estudar. O ano só começa depois do Carnaval. Cara, pelo amor de Deus, para com isso. né? Para com isso. Vamos juntos. Tá desesperado, quer trocar uma ideia, vai lá no meu Instagram, que a gente bate um papinho, e segue, 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 pessoal. Segue firme, firme no seu propósito. Não saia. Foco é dizer não. Diga não. Ah, Marcão, vamos ali tomar um jeito. Eu falo, não, pô, vou estudar, vou trabalhar. Já fui muito criticado. Eu falava até que eu era maluco, né? Porque eu tinha um objetivo, eu tinha clareza no que eu queria. E eu sabia, eu tinha noção que eu só conseguiria os meus objetivos se eu tivesse foco, se eu soubesse dizer não para as pessoas. Você tem que aprender a dizer não. Não, eu não vou, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero isso para mim. Eu quero uma vida melhor, eu quero uma vida abundante, né? Eu quero uma vida próspera, eu quero ter uma casa bacana, eu quero, entendeu? Construir coisas. Então, para isso, eu tenho que me abdicar de outros. Porque a praia vai estar ali, o carnaval tem todo ano. Entendeu? E, pessoal, aprenda uma coisa. O sofrimento, ele é temporário. E o cargo, ele é permanente. Quando sair o teu nome lá, que você está aprovado, que você sabe, que tal dia você já vai estar trabalhando lá no Tribunal de Justiça, aí é outra vibe, é outra parada. O sofrimento acaba e a sua vida, ó, vai decolar. Legal? Um forte abraço, fique com Deus, e matemática é ok, pessoal, está aqui, para passar. Valeu, abraço.